Eita porra, caraca, vamos lá, 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 vamos lá. Hum, agora é, tem que falar o jogo da gente, que é o jogo de um jogo de zumbi, apocalipse, no Roblox. E vocês vão saber porque tá lá, ó, no jogo, né? O jogo que tem mais adoro que um chão de caçador de inverno. Completamente, esse jogo é muito bom. Completamente, é um vício que esse jogo, sabe? Cara, eu sou o melhor jogador desse jogo, respeita, respeita. Olha quanto ameaçante que é uma feca, eu vou bater 5 mil, eu bati 4 mil, agora eu vou bater 5 mil. Jogar tanto esse jogo é muito bom. E tipo, você não precisa dar tiro, um, 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 atira, atira automático. Às vezes tem um bug que, se eu não ficar com o martelo, se eu tirar o meu martelo, ele é bem bom porque, antigamente eu não sabia como eu ia comprar as armas. Tipo, eu vou comprar a outra, eu custo uma, umas 10 mil, uma, eu tenho uma espada que custou uma, 20 mil, uma moeda. Muito cara, 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 muito cara. Caraca, tio, foi mentira, hein? Aqui tem muita ideia do que vocês vão poder ganhar, sério. Eu vou ser com um último jogo, sério. Bora, bora, bora. Bora, vem, 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 vem. Aqui, ó, respeita, respeita, respeita. Aí, ó, respeita, respeita, ó, respeita, 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 aí, ó. Respeita? Ô, não vai respeitar, vai levar para lá, vai, aqui ó. Respeita, respeita. Respeita. Respeita, mané, respeita. Respeita, respeita.